Você já reparou que os horizontes estão mais coloridos? A primavera é a época ideal para tirar boas fotos. Agora você vai aprender a captar esses momentos com muita qualidade. Tom é fotógrafo profissional há dois anos. O estúdio é o laboratório. Um simples vaso com uma planta seca pode ganhar vida, se transformar. Aqui ele tem controle sobre o cenário, a luz e a sombra. Só em equipamento são mais de 20 mil reais, mas isso não é suficiente. Não é o equipamento que faz o fotógrafo, né? E sim é o teste, a experimentação, a dedicação em conhecer cada vez mais sobre aquilo que o teu equipamento te proporciona. O grande desafio é registrar a natureza como ela é, viva, enfrentando sol, chuva. A natureza, ela te proporciona infinitas possibilidades, né? Então, quando a gente chega para fazer uma foto externa, eu preciso primeiro analisar tudo aquilo que está ao meu redor e pensar qual a melhor forma de compor uma linda imagem. Mesmo na rua, existe equipamento para melhorar a qualidade da foto. Esse acessório é o rebatedor. Pode parecer estranho para quem nunca viu, mas é indispensável para os fotógrafos. O rebatedor, ele vai te dar essa possibilidade de mudar a luz, né? De sugerir uma nova luz, uma nova fonte de luz até aquele produto que você escolheu e que você quer fotografar. Nesse caso, ele está sendo usado com uma fonte dourada, mas eu posso utilizá-lo também com fontes brancas, né? E isso pode ser muito bem providenciado lá em casa para conseguir uma boa imagem também. Os repórteres cinematográficos da IPTV, Elie Venâncio e Wilson Aello, também são fotógrafos. O que para muitos passa despercebido no dia a dia. Pela lente dele se transforma, ganha vida, mais brilho e contraste. A primavera é um prato cheio para quem gosta de imagem. Por exemplo, no cenário urbano, as flores, elas estão integradas. E a gente mostrar isso fica bonito. A pessoa tem que fugir da tentação de enquadrar o objeto principal, por exemplo, uma flor, no centro da imagem. Você pode aproveitar melhor o cenário colocando essa imagem nos cantos. Imagina que você vai dividir a tua tela com o jogo da velha. E na intersecção das linhas você coloca o objeto principal. Você pode conseguir aproveitar melhor o cenário todo como um pano de fundo para a tua foto. Vai dar um destaque maior. Isso com a foto desfocada, ou desfocando o primeiro plano, ou o segundo plano, enfim. Mas para isso também é preciso conhecer o equipamento que se tem em mãos. Apesar de parecer complicado, é fundamental entender as funções da câmera. Dá para você brincar com a fotografia. Você entra no menu da câmera e você mexe naquele menu de acordo com o seu olhar. Pode deixá-la mais escura, mais clara, mais colorida, menos colorida. O cenário perfeito pode se dar ao lado. Nas ruas do bairro, em frente de casa. Hoje com o celular você pode tirar uma boa foto. Depende muito de você, da sua criatividade, do seu olhar. Outra dica é aproveitar o fim da tarde ou o começo da manhã. São períodos onde a luz do sol é mais suave e não provoca tanta sombra. Depois é só escolher um lindo cenário e boa foto. Bom, agora que você já aprendeu, tire a sua foto da primavera e mande para o nosso portal eptv.com. Lá tem todas as instruções. Participe. A sua foto pode aparecer aqui, no Jornal da IPTV. A sua foto pode aparecer aqui.